E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, estamos aqui com o Gold Simulator Z, galera, ou seja, o Gold Simulator em versão de zumbi, velho, que da hora, mano, que fizeram esse jogo, velho, vai tá na descrição pra vocês baixarem, então vamos lá pra zoeira, galera, ó. Então a gente já começa com essa cabra aqui, olha o olho dela, velho, que bugado esse olho, né, velho. E nesse jogo, galera, a gente tem o objetivo de sobreviver, velho, sobreviver, mano, olha isso, cara, tem um barco aqui. Olha, buguei o barco, velho, segurei o barco, será que dá pra levar o barco junto? Nossa, velho, a língua dele não arrebenta, mano, olha isso, cara, a gente vai ter que levar esse barco pra gongar. Olha o zumbi, olha o zumbi, olha o zumbi, vamos derrubar ele com o barco. Olha isso, mano, vai, derruba, derruba, agarrou, agarrou. Cadê, cadê? Não sai, velho. Mano, olha isso, que buguei. Olha, mano. Beleza, pessoal, chegamos no segundo dia aqui. Olha aqui, velho, um cara vendendo um bagulho, mano. Deixa eu ver aqui. Moço, 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 vende alguma coisa aí, moço. Meu Deus, o cara morreu, velho, não fiz nada com ele. Deixa eu pegar, deixa eu pegar ele aqui, dar uma voltinha com ele, porque ele foi sangue bom, velho. Sangue bom, pena que ele morreu antes da hora. Beleza, cheio de zumbi aqui, galera, cheio de zumbi. Vamos entrar aqui, não sei o que tem aqui ainda. Ah, tem um baú aqui, velho. Um baú não, uma caixa surpresa. Vamos quebrar ela, velho. Vamos ver o que tem de bom. Nossa, agora eu sou o menino maluquinho, velho. Olha aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Não, olha esse zumbi, cara. Que bugado. Beleza, galera. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho um capacete que não serve pra porra nenhuma. Pra porcaria nenhuma, né, galera? Mas enfim. Tem um elevador aqui. Elevador não, uma escada rolante que eu não consigo subir. Sobe, sobe, subiu. Subiu. Nossa, tem uns caras vendendo alguma coisa aqui também, né? Beleza, tem um cara aqui que parece gente boa, que a cara dele tá reta. Nossa, olha isso, velho. Parece que ela tá... Beleza, galera. Temos aqui a opção de comprar uma bola, alguma coisa assim. Caramba, eu tô morrendo. Tô morrendo, mano. E olha o ataque especial que a gente tem, cara. Nossa senhora, agora que eu fui ver. É esse capacete maluco aqui que me deixa com esse ataque. Olha isso, cara. Eu tô matando todo mundo, velho. Acabou. Que droga, acabou, velho. O zumbi. Morri. Não, 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 mano. Então foi esse o vídeo de hoje, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Se vocês querem mais um vídeo dessa... Desse Gold Simulator Z aqui, por favor, deixe seu like aí. Dependendo da quantidade de likes, eu vou fazer a parte 2 desse vídeo. Beleza? Olha isso, mano. Que cabra bugada, velho. Então é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.